O preço da ignorância eu sei, todo tanto é pouco e ainda não ganhei Doeu tanto, nunca mais fui pesado demais Estava certo nossa história, feito a bota e a espora Feito arroz com feijão, anarraio e zetronão Mas bem sem chover esse carivete eu pedi a perdão Foi o que eu pensei Quem falou que Bruton não corre atrás? Não sabia a falta que essa moça faz Aguento oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Quem falou que Bruton não corre atrás? Não sabia a falta que essa moça faz Aguento oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguento o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai Mas nem se chove esse canivete eu pedi a perdão Foi o que eu pensei Quem falou que Bruton não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas mantendo ao mesmo tempo sem ela aqui do lado Quem falou que Bruton não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ai, 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 ai Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado Ar Alright, em cima da gente do lado Nas rodas de um touro bravo Assista o mesmo tempo sem ela aqui do lado Obrigado 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 Obrigado.